Fala na Ação Vinegra de Parque São Jorge, pós-jogo Corinthians 2, Palmeiras 2. Jogaço de bola, vamos ver o que a bancada achou dessa partida, principalmente o desempenho do Timão, que poderia ter vencido essa partida. Vamos lá, vamos ver o que eles acharam. Antes, não se esqueça, curta esse vídeo, comente, se inscreva e ative a notificação. Ajuda bastante o nosso canal a crescer. Obrigadão, valeu, vamos! Você tem falado, você tem uma curiosidade, me corrija aqui se eu estiver errado, tá? Você tem uma curiosidade com relação ao que esses jogadores vão fazer, vão entregar, porque foram esses jogadores que com o Vitor Pereira, né? Estou bem, renderam ali o que renderam e tal, até em final de Copa do Brasil, mas que parecia um elenco que não estava satisfeito ali com o Vitor Pereira. Falaram isso abertamente, imagino que a insatisfação é muito grande. O Fagner, inclusive, aqui no Bola da Veja, e que você entende que esse elenco do Corinthians, o holofote está ali. Para esses caras entregarem, já que era um clima de satisfação e tal, agora que parece que está tudo bem, com lá as declarações de que o ambiente é bom e tal, etc., que entreguem. Você ficou satisfeito com o que você viu hoje nesse sentido? Muito, muito. Era o que você esperava? É o que eu espero ao longo da temporada inteira. Então. Porque quando o Zupac cita o posicionamento do Renato Augusto e o do Roger Guedes, os posicionamentos deles, é uma coisa muito óbvia. Mas que a gente só tinha dúvidas se seria executada porque o Roger Guedes criava problemas para fazer essa recomposição como um quarto jogador ali no meio de campo, numa linha de quatro, para o Renato ficar solto e o Roberto mais adiantado. Tanto que a gente chegou a ver ano passado, o treinador desconfiado dele, a gente chegou a ver o Yuri Alberto voltando para o Roger Guedes ficar mais adiantado. E não tem menor lógica de a gente dar as características do que cada jogador pode produzir. Porque o Roger Guedes é bom no quê? Ele pode fechar lá pelo lado do campo, vai receber a bola aberta, vem a jogada por dentro, tem a finalização. É um bom jogador de construção, é um jogador que tem o drible. O Yuri Alberto é um centro avante do movimento. O Renato Augusto é o cara que acha o espaço no campo hoje. E hoje, depois eu quero falar disso um pouquinho mais também, hoje o Gabriel Menino sofreu para achá-lo em campo, em muitos momentos. Porque o Renato Augusto, ele entende o jogo dentro de campo como raros jogadores no futebol brasileiro conseguem, há muito tempo. Tanto é que mesmo sem ter a condição física ideal, ele ainda consegue se destacar bastante. Ele parece que joga num ritmo mais lento que o dos outros, mas ele consegue produzir mais que os outros. Ele está com a cabeça sempre à frente. Futebol é um esporte que você joga com a cabeça e executa. Com o corpo, o corpo dele ainda consegue oferecer o suficiente para a cabeça dele, muito inteligente, no que diz respeito ao jogo, render coisas boas. E o Roger Guedes, e aí também falei disso, você vai lembrar, não vou exigir isso dele nos jogos contra equipes pequenas e início de temporada no estadual. Mas hoje ele fez. Mas ele tem feito. Mas eu não vou exigir. Mas ele tem feito. Esse é o modelo do Corinthians hoje. Vou entender que o jogo não exige a competitividade de um atleta que precisa, depois de tudo que falou, entregar para o time o que é necessário. E eu até acho que a bronca do Vitor Pereira, nesse aspecto, facilita a vida do Fernando Lázaro. Porque... De fato, quem colocou na cabeça do Roger... A bronca dele com o Vitor Pereira, óbvio, né? Sim, e a própria bronca do Vitor Pereira com o Roger Guedes estimulou. O Guedes começou a voltar um pouco mais ainda no ano passado. É que agora ele faz, acho que, de livre e espontânea vontade. Mas quem despertou essa veia um pouco mais competitiva no Roger Guedes foi, de fato, o Vitor Pereira. E o Fernando tem se aproveitado disso. O Corinthians, geralmente, tem atacado no 4-4-2, né? Com o Guedes e o Yuri como atacantes. Com o Losango ali, com o Watson na ponta do Losango. E defendido com o Watson dobrando com o Fagner. E com o Guedes dobrando com o Fábio Santos. Hoje isso ficou ainda mais gritante. Porque foi muito bem feito durante boa parte do jogo esse papel. Mas tem sido uma tônica do Corinthians. E acho que essa é uma das vitórias do Fernando Lázaro até aqui. Em termos de modelo de jogo. E não é um modelo totalmente perdido se você não tiver o Renato Augusto. Você vai perder, obviamente, potencial de construção. Como você perderia em qualquer modelo sem o Renato Augusto. Mas o Roger Guedes pode fazer a do Renato Augusto jogando mais adiantado. O time com menos posse de bola. E aí o treinador precisa achar alguém pra escalar do lado direito no quarteto. É, o Juliano fez um grande jogo hoje, achei. Eu gostei bastante da dinâmica de jogo que o Juliano fez. Foi o melhor jogo do Juliano em muito tempo. Foi ele muito completo. Em muito tempo. Olha, eu não lembro quando foi... Eu lembro aquele Corinthians 4, o Santos era pela Copa do Brasil que o Juliano deitou. Dali pra frente eu não lembro. Ele teve participações como na final da Copa do Brasil. E era um jogo em que ele precisava disso. Ele precisava fazer... Claro, primeiro porque é um jogo especial. Mas também era um jogo que na hora que você vê o nome do Juliano ali, você toma um susto. Exatamente. Todo mundo tomou um susto. Você podia imaginar o do Queiroz, você podia imaginar o Maicon, você podia imaginar o Fausto Vera. E você vê o Juliano lá. Contra o Palmeiras ainda mais, parecia uma ousadia muito grande de fato do Lázaro. E eu tô com o Zupac. Eu acho que acabou dando certo. Ele conseguiu entregar. E claro, até... Não acho que aí, pelas questões que o Calçal já citou, não é um time que você vai manter o tempo todo. Que você vai poder jogar o tempo todo com essa formação. Mas é uma formação que pode ser interessante, inclusive, pra quando começar o campeonato por pontos corridos. Pra você usar em determinados momentos da partida, num caso de necessidade. Eu ainda acho que o Corinthians vai jogar muito com os dois volantes, né? Vai jogar com dois a escolher entre todos esses. Nem citei o Paulinho, mas acho que isso vai acontecer ainda. Mas de qualquer maneira, é aquilo que eu falava. O jogo, ele significa mais pro Corinthians. Porque é o Corinthians quem precisa encontrar mais soluções pra o que vem pela frente. E o impacto do resultado? Porque se perde o jogo dentro de casa, podia até ter feito um jogo desse nível. Um bom jogo que fez hoje. Se perde o jogo em casa, todo o nosso discurso aqui ia ser menosprezado. Um tapa do Everton nessa bola do Gil é outra coisa. É verdade, porque infelizmente assim são as coisas. Mas eu acho que pelo que foi o jogo, pela alternância de superioridade de um time e do outro. E ninguém tá falando que o Corinthians tá no mesmo nível que o Palmeiras. Não é isso, evidentemente. Por isso que o jogo é tão representativo pro time. Exato, mas assim, nos 90 minutos foi um jogo que no primeiro tempo você teve Corinthians, Palmeiras, Corinthians. Superioridades ali alternadas. No segundo tempo, Palmeiras e depois Corinthians. E foi um clássico. O Corinthians é um time em casa, outro time fora. Fora de casa ganhou um clássico também. Venceu o São Paulo. Eu ia falar isso, né? O Lázaro, dois clássicos. Um empate e uma vitória. E aí você tava falando do Vitor Pereira. Mas hoje ele jogou muito melhor do que o jogo contra o São Paulo. Muito melhor. Sim, sim. Foi um time vivo o jogo inteiro. Contra o São Paulo, ele fez os gols e ele se defendeu mesmo. Então ele deixou o São Paulo e contra-atacou. Este jogo, a gente falou em alternância. Alternância significa que o jogo variou. É que não foi assim, o Palmeiras dominou o jogo e o Corinthians conseguiu sair com o empate. Não, foi um jogo em que o Palmeiras criou problemas para o Palmeiras, recebeu de volta a resposta, devolveu e também, e o Cássio trabalhou e o Everton também. Então isso foi o mais legal do jogo. Porque você poderia esperar falar, o Corinthians empatou, poderia ter vencido até, mas ele só se defendeu. Isso que eu me pergunto, o quanto, porque, enfim, comecei o programa elogiando a postura dos dois times, seja do ponto de vista desportivo, né, de tratar o jogo de futebol como um jogo de futebol e não como uma luta de boxe, seja do ponto de vista tático dos dois times terem buscado a vitória, né, se alternando para isso, mas os dois buscaram a vitória durante os 90 minutos. Eu espero que num eventual mata-mata seja assim também, porque essa é a dúvida que eu tenho a outra coisa. É a relação entre o que é a Supercopa, entre o nível de um jogo de uma Supercopa e os jogos valendo, né. A primeira fase do estadual, tudo isso é mais impossível, né. Mas acho que no caso do Corinthians, foi um jogo de entrega, como falou o Calçade, que um jogo de entrega como se fosse uma final de campeonato. O Corinthians precisava mostrar que ele tinha como enfrentar o Palmeiras. E acho que no nível atual que o Corinthians está, ele não pode se dar o direito de tentar enfrentar o Palmeiras abaixo do seu 100%. Hoje ele jogou, tentou jogar o próximo do 100% e enfrentou o Palmeiras. O Palmeiras também entregou, o Palmeiras também valorizou bem, né. Sim. O Palmeiras também jogou ali. O Palmeiras caiu quando o pior momento do Palmeiras do jogo, a hora que o Abel mexeu no time. O Gil e o Romero, né. Acho que são dois personagens assim abaixo. Tanto que a hora que o Gil faz o gol de empate, a própria vibração dele é um pouco diferente. Porque ele sabe que ele estava em dívida, entre aspas, ali. Estava dois a um, né. Exato. É um desabafo, é um desafogo, né. E tudo isso vem... É experiente, ele sabe. O Fernando não perdeu pro Abel no primeiro confronto. E o Vitor Pereira, que é aquele que move muitas... Assim, eu vejo algumas atitudes dentro de campo. Por exemplo, hoje... Vamos ver o Roger Guedes. O Roger Guedes... É outro. Os caras tudo, ali, pega. Aquele é necessidade do jogo. Contra o Palmeiras tem que ser assim. Mas era mais difícil pro Vitor Pereira conseguir que o Roger fizesse isso. Agora parece até que é natural na vida dele. Então, sim, é um ponto muito importante pro Lázaro. Em comparação com o treinador anterior que lá estava e não conseguiu ganhar do Abel. Aliás, belíssima finalização, aproveitando as imagens aí que chegaram, né. Belíssima finalização do Roger Guedes, hein. Ele tira, dão de bico. O gol sai num momento muito bom, porque depois dali vem uma chuva muito forte, né. Eu acho, eu vi gente criticando a postura do Corinthians depois do gol. Porque o Corinthians começa muito bem a partida. E óbvio que não ia manter aquele ritmo o jogo todo. A partir do gol, evidentemente, o Palmeiras se torna superior no primeiro tempo. E passa a pressionar o Corinthians. Mas acho que é normal, é normal. O próprio Palmeiras, de alguma maneira, quando vira o jogo, também recua diante do Corinthians. E no próprio primeiro tempo, quando estava 1x0, ainda assim, quando estava 1x0, o Corinthians esteve muito mais próximo de fazer 2x0. A gente tá vendo aí os lances. A hora que o Rony faz esse gol, o Corinthians tinha perdido 3, 4 chances que o Everton impediu. A gente mostrou um lance com o Renato, inclusive, defensaça do Everton. É, agora, acho que chances, foram duas grandes chances, né. E acho que chances meio que mais no contra-ataque, mais explorando a velocidade. Depois, aquele erro do Murilo. Não sei se dá pra chamar de erro do Murilo, mas ele recua e quase a bola entra. Então, foram duas chances grandes do Corinthians, de fato, depois do 1x0. Mas acho que a postura mudou. E era normal que mudasse num jogo como esse, contra um time como o Palmeiras, montado do jeito que é. Então, eu acho que a própria alternância de superioridade no jogo das duas equipes, ela se justifica. Então, eu não consigo nem criticá-los por essa mudança de postura num determinado momento do jogo, diante do que era o jogo, diante do que era o gramado, porque era um gramado também, por mais que fosse boa drenagem pesada. Então, é normal que na hora que você tem ali a vantagem no placar, você, de repente, baixe mesmo as suas linhas, tente fechar e tirar qualquer espaço pra, de repente, tentar num contra-ataque matar o jogo. Eu não consigo condenar nenhum dos dois treinadores e nenhuma das duas equipes por esses supostos recuos. Agora, a gente tá falando de um jogo que, apesar dessas condições do gramado, teve 39 finalizações. Foram 20 finalizações do Palmeiras, 19 finalizações do Corinthians. Eu repito, eu acho que foi um jogo muito melhor do que eu esperava. Foi surpreendente. A tensão, dada a condição do gramado. Eu fiquei com o número na cabeça. Hoje à tarde, a gente teve um tremendo jogo entre Barcelona e Manchester United. Foram 36 finalizações. Foram 18 pra cada lado. Jogo de hoje, a gente teve mais finalizações do que o ótimo Barcelona e United. E boas finalizações, né? Acho que especialmente as do Corinthians, né? Porque o Cássio teve boas intervenções. Agora, as defesas que o Everton fez foram grandiosas. De Renato Augusto. Pô, a última que a gente viu aí do Roger Guedes, estava 2x1, que ele mete uma balaça no ângulo. É pro ângulo, né? Espetacular. Mas eu não acho que a condição de finalização, nesses lances dos jogadores do Palmeiras, pegando o Geraldo, era pior do que a... Eu acho que o Corinthians finalizou melhor. Sim, sim, sim. O Corinthians também teve chance na entrada da área e tal. Você tem razão porque as finalizações do Corinthians, elas foram... Elas foram várias delas, as mais perigosas até de fora da área. Mas foram umas baitas finalizações. Sim, eram bolas de gol. Bolas no ângulo. Bola de gol. Bola que outro goleiro dificilmente... Até porque o Corinthians, os três jogadores diferentes, são jogadores de qualidade elogiável. Sim. E que o time joga mal, perde do São Bernardo, aí começa aquela loucura toda. Perde o empate com a portuguesa, que aí os caras jogaram. Mas o Roger Guedes é um jogador acima da média do futebol brasileiro, o Yuri Alberto é bem acima da média e o Renato Augusto também. Então, se a bola cai no pé desses caras para definição de jogadas, são jogadores especiais, não são jogadores comuns. Sabe o que é interessante ver no Renato hoje? É que ele está conseguindo driblar dificuldade para jogar. Porque se o Renato, ele não tem aquele vigor do jogo mais intenso, ele não faz parte e não dá para exigir algo que ele não tem. Mas o Renato consegue extrair a qualidade que ele tem e entregar para o time, mesmo com essa dificuldade, e competindo em lances de finalização, lances de construção. Inteligência na movimentação. Exatamente, exatamente. Ele está com a bola no pé o tempo todo. Mas aí tem muito mérito do Fernando Lázaro. É difícil para ele. Se você reparar, a hora que o Corinthians perde a bola, e é o que o Calçad falou, quem é que volta? Volta o Roger Guedes pela esquerda, volta o Watson pela direita. O Renato não volta. O Renato fica com o Yuri. Então ele conseguiu não só montar um esquema, mas gerar o entendimento do Roger Guedes que ele tem que voltar para dobrar com o Fábio Santos para descansar o Renato, porque o próprio Roger Guedes é beneficiário desse Renato. Esse é o cara que vai passar a bola para você. Descansou de dar assistência para ele. Até pegando tudo isso que a gente está falando e a pergunta do William para o Birner no começo do programa, para quem ficou melhor? Eu acho que não é nem para quem ficou melhor do ponto de vista do resultado ou adiante do que foi o jogo, o resultado é melhor para esse ou para aquele. Agora, eu acho que a atuação, evidentemente, ela é muito mais significativa para o Corinthians do que para o Palmeiras. Porque, bom, para o Palmeiras tudo bem, a gente sabe do que o time é capaz, do que ele pode fazer, do que ele joga e ninguém discute a qualidade dessa equipe. Sobre o Corinthians, até pelo último jogo, pelos últimos jogos, você tem essas dúvidas pairando? Quando você tem alguma desconfiança em relação ao treinador, você ainda não sabe do que esse time é capaz. E acho que o que o time do Corinthians fez hoje mostrou, se for mantido isso, e essas boas ideias que o Zupac acabou de elencar também. Acho que se você conseguir explorar essas coisas, você tem um futuro. Rapaz, e aí termina logo essa fala aí do Odd. Ele vai falar que é legal, etc. Mas impressionante como muda da água para o vinho o Corinthians na arena. Então, surpreendem a todos. E essa última fala do Odd, que se mantiver dessa forma, eu acho, na minha opinião, estaremos nas cabeças desse ano nos matas. A gente não tem elenco para um campeonato brasileiro, mas para os matas, esse time pode ser casca grossa. Sim. Gostou do conteúdo? Então se inscreve no canal, não deixa de dar aquele likezinho maroto e também ativar as notificações para os próximos conteúdos. Um forte abraço. E vai, Corinthians. Vamos ganhar no Palmeiras, nas decisões. Pode deixar. Tchau, tchau.